Os diferenciais que a Toledo oferece para o aluno que busca os seus cursos é esse desafio empreendedor, esse desafio de levar o aluno a pensar naquilo que ele está estudando, de pensar interdisciplinarmente, de pensar nos desafios que o mercado vai oferecer e trabalhar esses desafios aqui dentro, através de um corpo docente capacitado e que propõe projetos, que propõe desafios em alto nível para estes alunos. Isto, evidentemente, é o DNA da Toledo Prudente, cada vez mais buscando criatividade, buscando a sua integração social e a Toledo trabalha muito esse lado do profissional que sabe se portar como equipe, sabe fazer parte de um grupo, seja fazendo parte tão somente ou gerindo esse corpo, fazendo a gestão desse projeto, desse grupo. Então, este é um diferencial muito grande que a Toledo se propõe e tem tido êxito nessa tarefa.